Você diz que não me ama Quem tem pena se dê pena Já diz o velho ditado Que é melhor viver sozinha Do que mal acompanhada Que é melhor viver sozinha Do que mal acompanhada Vá em frente, siga em frente E não olhe para trás O que você tá fazendo É coisa que não se faz Vá em frente, siga em frente E não olhe para trás O que você tá fazendo É coisa que não se faz Você jurou me amar Pro resto da sua vida E agora diz que está Em um beijo sem saída Você está igual cachorro Que não sabe o que fazer Não come, não rói o osso E não deixa ninguém comer Não come, não rói o osso E não deixa ninguém comer Vá em frente, siga em frente E não olhe para trás O que você tá fazendo O que você tá fazendo É coisa que não se faz É coisa que não se faz O que você tá fazendo É coisa que não se faz É coisa que não se faz Vai em frente, siga em frente E não olhe para trás O que você tá fazendo É coisa que não se faz Vai em frente, siga em frente E não olhe para trás O que você tá fazendo É coisa que não se faz Vai em frente, siga em frente E não olhe para trás O que você tá fazendo É coisa que não se faz Vai em frente, siga em frente